Milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar o campo de refugiados da ilha grega de Samos. Um enorme incêndio que terá começado já de noite, mas sem vítimas. Uma publicação local escrevia que o fogo começou depois de um desentendimento entre refugiados afegãos e sírios, que aconteceu durante a tarde e que terminou com três pessoas a serem levadas para o hospital. Este é um dos vários campos de refugiados gregos que estão sobrelotados. Originalmente foram criados para albergar algumas centenas de pessoas. Este acomodará a mais de 4 mil. No mês passado, um requerente de asilo morreu num incêndio num outro campo, na ilha de Lesbos.